Fala, galera! Beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Authentic Tech. Aqui é o Rodrigo Vaz falando. Trago hoje para vocês o próximo lançamento da empresa Blackview junto com o sorteio também gratuito, tá, gente? 100% de graça. Eles estão lançando agora o modelo BV9600E. Para quem não conhece, a Blackview produz smartphones daquela linha mais parruda que suportam quedas, suportam água, mas esse modelo em específico ele traz uma certificação militar e uma resistência IP69K que significa que ele suporta temperaturas mais extremas que você possa imaginar. Desde os 70 graus Celsius, que é aquele calor já queimando até os 55 graus negativos, quer dizer, já é gelo. Então ele suporta essas condições extremas. Se você quer participar do sorteio desse smartphone de graça, 100% gratuito os links vão estar aqui na descrição do vídeo e nos comentários também fixados ali. Assim como também o link para você comprar diretamente pela loja oficial da Blackview no AliExpress num valor promocional que vai do dia 13 até o dia 23 de abril. Ele vai estar saindo por 200 dólares. Além dessa certificação que eu falei para vocês, ele traz aí uma tela AMOLED, cara, uma tela AMOLED de 6.21 polegadas e uma bateria monstruosa de 5.580 mAh. 4 GB de memória RAM com 128 de armazenamento, um processador MediaTek Helio P70, duas câmeras traseiras de 16 megapixels cada uma e uma câmera frontal de 8 megapixels. Ele tem a função NFC, ele tem carregamento wireless, cara, vocês acreditam? Carregamento wireless. Desbloqueio através de digital na lateral do aparelho ou então também desbloqueio facial, face unlock. Você vai poder mergulhar para ele, ele tem um modo de foto subaquática para você fotografar debaixo d'água, isso é muito bom. Ou seja, para você que pratica esportes radicais, para você que trabalha com obra, com construção, para você que é desastrado, que deixa o smartphone cair toda hora, esse aí você pode cair, pode jogar no chão, pode bater na parede, que ele não vai quebrar. Ele é super, extremamente resistente. Então não se esqueçam, o sorteio dele você pode se cadastrar até o dia 23 de abril, assim como a promoção também de 200 dólares vai do dia 13 até o dia 23 de abril. Então não percam. Fechado então, galera? Espero que tenham gostado. Deixe aquele like no vídeo e compartilhe também para que todo mundo possa participar, beleza? Tamo junto, fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, fui! Tchau, tchau, tchau.